Gente, eu não sei se vocês estão preparados pra essa encomenda daqui, que acabou de chegar. Que é simplesmente a vela aromática, com cheiro, gente. De… a vagin… a vagin… Ai, ai. Enfim, antes da gente abrir a vaga de vela, eu tenho que mostrar pra vocês rapidinho um vídeo sobre isso, inclusive. Que é, gente, encomendaram 200 velas. Gente, 200 velas! Com cheiro de xereca. 200. E não é brincadeira, tá? E não fui eu. Porque muita gente falando assim, ai, nossa, meio que encomendou as 200 velas. Mentira. Isso é mentira, porque eu não fiz isso. Eu nem encomendei nenhuma, tá? Nenhuma. Nenhuma. Eu recebi, foi um mimo que eu recebi, tá? Da empresária… Kinectia. Ela é empresária. Que pra você vender 300 velas com cheiros íntimos seus, tem que ser muito boa. Oi, xixios. Tudo bom? Eu estou aqui. E no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês uma coisa muito inusitada que acabou de acontecer. Na verdade, aconteceu até há alguns dias, mas acabou de chegar. Lembra que eu tinha feito as minhas velinhas com um cheiro especial? No Tik Tok, o nome é de… Um cheiro, gente… Especial. E a pose sempre muito dondoca. Eu acho que vou fazer a mesma pose. Ai, peraí. Vamos lá. Pois é, eu tinha feito um estoque de 25 unidades e eu ia vender apenas essas 20. Amiga, você pensou muito baixo. Tem que jogar lá pra cima, né? 25. 25 vezes 100, 100 reais cada vela, ele ia ganhar uns 2,500. Ela vendeu 300 velas, 30 mil reais. 30 mil reais, menina. 25 unidades. Mais um seguidor meu que pediu anonimato, então não vou falar quem é. Ele pediu pra que eu encomendasse pra ele, só pra ele, que eu não vendesse pra mais ninguém, 300 velinhas dessas e acabaram de chegar. Humilde, gente. Um homem humilde desse e que ele podia me mandar um pix na minha live agora. Olha a situação que eu tô e não me mandam um pix. Comprar 300 velas e nada de mandar um pix faz meio. Pera. Chegaram 300. O lacinho, sim. Comer o cheirinho pra uma pessoa específica. Então é isso, Chuchu. Se você tiver vendo esse vídeo… Gente, mas esse homem provavelmente vai fazer algum ritual. Vai fazer uma estrela no chão com cinco pontas. Colocar uma vela e fazer uma sala como se fosse um ritual satânico. Assim. Com essas velas na casa dele. Porque 300? 300? E como que extrai esse odor? Eu fico me perguntando. Será que ela esfrega ou será que ela, tipo assim, esfregou uma vez e depois reproduziram esse cheiro? Não sei. Coitada. Se ela for esfregar 300 velas na lucita dela… Coitada. Não existe vagina que aguente no mundo. Digo… Logo mais, eu envio pra ti e eu espero que você goste… Eu acho que ele era um homem de caridade. Que ele comprou pra distribuir pelas ruas de São Paulo. Sinceramente. Aproveitar por bastante tempo. Oi, Jesus! Ah, merda. De novo, causou minha fralda genética. Enfim. Dito isso… Vamos ver agora um bloc, assim. Um bloc, assim. Um bloc, assim. Da caixinha. Aqui, ó. Eu tenho que abrir muito cuidado, porque senão vai vazar meu endereço. Abrindo aqui agora, gente. Nunca tinha aberto ela. Eu só tirei a sua declaração de conteúdo pra ver o que tinha. E tava lá escrito. Velas aromáticas e lechão. E aí… Pra começar. Seu cheiro assim… Tem cheiro de caixa. Não tem cheiro de nada ainda, tá? Porque senão… O povo do correio ia ficar emperotizado, não pode? Assim não tem cheiro de nada. Só que agora a gente vai abrir, tá? Eita. Caixa toda preta. Deixa eu botar no negócio. E a gente tem uma segunda caixinha. Tá, uma segunda caixinha. A gente vai fazer… É… Análise científica. Tá? Dessa caixinha. Primeiramente, a gente tem aqui, ó. Ponto blue. 3,99. Ó. Ponto blue. 3,99. Vou até virar a câmera pra vocês verem. Webcam. Calma. Vou virar aqui pra vocês. Consegui. Consegui. Pra vocês lerem, ó. 3,99 aqui. No grupo blue. Não sei o que é ponto blue. Tá? Não tem ideia do que seja o ponto blue. Tá? Eu conheço ponto frio só. E aí, aqui na frente, a gente tem a seguinte frase, ó. These smells… Smellos… Like my vagina. Pra quem não é letrado em inglês, é isso. Cheira igual… É… Algo doce. Tá? Pra quem não foi letrado em inglês. E a gente já tem, gente, os lábios vazando aqui pra fora, ó. Já tem os grandes lábios saindo pra fora da caixinha. E aqui tem até o clítoris, ó. Um clítoris de papel. Um clítoris realmente, ó. Lúdico. É lúdico. É um clítoris lúdico. E aí, desse lado aqui… Caixa 2. Caixa 2, ó. Não é crime, caixa 2? Pois é. O caixa 2 tá aqui custando a bagatela de 3,99. Caixa 2. Jony Belúcio mandou 7 reais. Oi, Jony. Começa a vender aromatizadores de carro com o cheiro da sua. Mona, eu pego esse aqui, ó. Esse papel. Passo no cu e vendo. Por que que não vende? Eu acho que é homofobia. Por que que eu não posso? E ela pode? Eu tinha que vender o cheiro do meu rabo. Ia tá ganhando muito dinheiro. Ia vender 300 também. Agora a gente vai abrir. Ó, vou cheirar a caixa. Aí dá nada. Eu tô muito acima. Nossa. Eu não quero dizer que eu tô ansioso pra sentir cheiro da tua buceta. Ai, eu sou ridículo. Meu Deus. Vamos lá, gente. Chu. Tirar o efeito. Por que eu quero que vocês vejam, ó. Meu amor. Tô nervosa de verdade. Olha, gente. Ó, ela é rosinha por dentro, mas ela é parda por fora, ó a caixa. Vale, meu amor. Eu não vou cheirar ainda, ó. Aqui... Opa! Aqui está a velhinha perfumada. Tá? Ela vem com alguns aderecinhos. Vou mostrar pra vocês. Eu vou até tampar o nariz. Vou pegar um prendedor. Já volto. Pra eu não sentir o cheiro antes da hora. Pra não falarem que eu tô roubando nem nada. Eu vou pegar um prendedor de nariz. Nossa, mas isso vai foder com o meu nariz inteiro. Não, eu vou decatar o nariz. Pegar um prendedor de cabelo. Peguei duas opções, galera, de prendedor. Essa aqui, que é mais metálico. Tem uma pegada mais rústica mesmo, ó. Aqui tem uma proteção. Tá enferrujado. Provavelmente já tem tétano já há um tempinho. E tem essa aqui que é mais moderna, que é de plástico. Que eu acho que eu vou optar pelo plástico. Pronto. Tô tampada. Não vou sentir nenhum cheiro, tá? Tem nenhum cheiro. Peguei o isqueiro, tá? Que a Kayakoke mandou o isqueiro, tá? O da Kayakoke, ó. Ele vai tá focando pra vocês o isqueiro, tá? E agora a gente vai abrir. Primeiro a gente tem umas florzinhas, ó. Florzinhas tététicas mesmo, tá? Tinha um galinho aqui arrancaram o... Hoje um negócio. Uma florzinha, ó. Muito legal. Aí, dentro tem, ó. Fiz smell, black, white, flor. Aqui fora é vagina. Dentro é flor, tá? Tem um cuidado, gente. De ter vários atensivos. Não só um. Tem um negócio. Várias coisas, tá? Aí são várias florzinhas. Tem duas flor, ó. Tem quatro flor todo, tá? Quatro florzinhas que tinha aqui dentro, ó. Tá pra fazer um penteado. Dá pra fazer aqui, ó. Eita! As flor da buceta, ó. Que delícia. Fazer até um filtro do step-step. Sabe aquele filtro que tava tudo ficava branca? Cheio de flor na cabeça. Ó, aqui tudo. Tá flor de buceta na cabeça. Que delícia, tá? E aí, a gente tem aqui também um papelzinho, tá? Pra gente lembrar. Que ele é dupla face. Ele é dois coisas, ó. Pera aí. Caiu tudo na flor da buceta! Ô merda! Não é merda, é buceta. Deixa eu botar de volta as flor da buceta aqui. Ótimo. Aí aqui tem um dupla face, gente, ó. Com o que escrito. O que deixando. Vocês vão like my vagina. Ó. Vocês vão... Uma flor. My vagina. Ó. Esse cheiro igual meia granola. Pra quem não foi letrado em inglês. Nunca tenha sido. Tá? E aí, gente. Eu não sei se tá focando pra vocês. Mas tem um deitadinho aqui, ó. Foca, capeta. Meu maior sonho é que focar. Não sei se vai tá focando. Ó, tem tipo uns mordidinho aqui, ó. Tem vários dentinhos, assim. Eu acho que é porque tava debaixo do negocinho da vela. Eu acho, sinceramente. Vamos lá. A mais esperada. Gente do céu. E é uma vela, gente. Ela vem toda cacheada. Ela vem todo com o cabelo 4C, tá? A vela ali vem todo um trabalho, tá? E aí vem com o peguelinho, né? Da... O peguelinho, tá? Bem tranquilo. E vem eu ter um pedacinho. Eu vou guardar aqui esse pedacinho, tá? E aí, gente. É um potinho sem tampa. Eu acho que devia ter vindo a tampa, amiga. Que nem tinha... Eu não queria uma tampa. Ó, não veio mais nada. Veio só o papel. E aí... Gente do céu. O trabalho é bem artesado. Inclusive, gente, os nomes que deram foram maravilhosos. Verereca, Vexota... Todos os nomes. Eu não vou lembrar aqui agora, mas tem tudo. Tudo, ó. Eu vou cheirar ela agora, tá? Eu vou cheirar agora mesmo. Eu tô com medo. Eu tô realmente com medo de cheirar essa vela. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Live passado eu falei que eu tinha experiência, mas era mentira. Eu nunca cheirei uma buceta na vida. Primeiro eu vou cheirar minha mão, que teve contato, né? Ó... A mão, nada demais. A vela... Oi, Miki. Ceúlia, eu quero, assim, um review de todos os cheiros, notas... Fragrosse nessa vela, pelo amor de Deus. Eu quero um review completo. Tudo! Obrigado, Miki. Vai ter. É análise científica. Ó... A velhinha... Ou a florzinha, quer dizer... Veio com um cheirinho agradável, mas não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de plástico, a florzinha. Nada. Não tem cheiro de nada, assim. Um leve cheirinho de doce. Sabe o que tem aqui? Tranquilo. A florzinha tá tranquila. Tem notas. Notas mais docinhas. Eu queria saber por que a escolha de ter, tipo assim, um relevo, né? É fundo? Ah... Porra! É por óbvio que é fundo, né? Não, mentira. Não é tanto assim, não. Ó... Ela vem meio soltinha, tá? Aqui dentro, ó. Eu vou cheirar de novo, porque da primeira vez não valeu. Vamos lá. Outra fungada só pra... Gente, não tem cheiro ruim. Tem uma... Notas doces. Tem notas docinhas. Parece que eu tô cheirando uma bala fina e bem suave. Não é um cheiro forte. Não é um cheiro forte. É um cheiro de perfume. Eu tô muito puta. Porque eu queria o cheiro do bacalhau. Sabe, é uma pereca suadíssima. Bicha, eu queria uma xereca usada. Uma xereca 15 dias sem lavar. Era isso que eu queria. Juro por Deus. Porque tá um cheirinho docinho, ó. Um cheirinho tranquilo. Vamos acender a vela pra ver se muda. Ver se exala o ambiente, o cheiro da buceta. Ô, capeta. Vou queimar aqui meu dedo e não vai acender. Ó. Ela acendeu, gente. Mas a outra parte do cabinho que era maiorzinha foi pra baixo, ó. Tem cheiro de fogo. Eu, hein. Assim, pode ser que esse seja o perfume que ela usa na buceta. O Puse, né. Deve ser o Puse dela. Mas eu queria, gente. Eu queria um cheiro bacalhau. Eu queria cheiros verídicos. Porque assim... Amiga, tem que cheirar na cera. Eu cheirei até a vela acesa. Eu cheirei tudo. Eu cheirei até o cu da menina. E não tem cheiro de buceta. Ó, a cera agora tá derretendo, tá? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, mas ela fica bonitinha. Fica... É... Laranja. Quando você acende assim. Tem que lamber. Vai se fuder. Eu, eu quero pegar fogo minha língua aqui. Tem cheiro de vela. Tô muito triste. Muito triste. Eu queria cheiro de fungos vaginais. Sabe? Eu queria notas de candidias. Eu queria notas... Gente, do mais puro bacalhau. Eu queria, gente, o cheiro do priquito. Do priquito. Sabe? Eu queria corrimento. Eu queria coisas absurdas. Noi! Bicha, eu queimei o... Ah! Queimei o cabelo no meu nariz! Bicha! Vocês ouviram o que, mano? Meu Deus do céu! Ai! A buceta me mordeu, gente. Me mordeu! Ai... Uma derretidinha, tá? Pra ver se muda alguma coisa. A... A cera molhada, tá? Ó! Não! A fumaça também, nada de buceta. Nada de buceta. Nada ainda. Mas agora... Vai ter... Nossa! Toda vez que eu sinto o cheiro, me dá uma leve tontura. Porque eu tenho uma expectativa sensorial. De que eu vou sentir o cheiro da buceta. Mas é um cheiro gostosíssimo! Parece que deve ser o perfume que ela usa na buceta. Porque não é possível. Kine, a sua buceta não tem esse cheiro. Me desculpa. Porque o meu cu não tem esse cheiro. Cu nenhum tem esse cheiro, por exemplo. Pinto nenhum tem esse cheiro. Por que a buceta vai ter esse cheiroso? Cu não é cheiroso, pinto não é cheiroso. Por que a buceta vai ser cheirosa? Terminou a lógica! Vou cheirar agora com vontade. Nada! Um cheiro gostosinho de docinho. Tem um cheiro de docinho. Sua buceta tá com diabetes? Pra ter esse cheiro doce aqui? Acho que não. É um cheiro gostoso, gente. Eu tenho essa vela aqui, ó. Eu tô muito triste. Muito triste, Kine. Eu queria um cheiro de buceta de verdade. Nunca senti o cheiro de uma buceta. Nunca senti. Eu achei que ia ser a primeira vez. Tava muito ansiosa. Mas não tem cheiro de buceta. Tem cheiro de perfuminho. Tem cheiro sabe do que? Do Gloss Acarimbachini. Ó. É um cheiro que lembra um pouco o doce do cheiro do Gloss Acarimbachini. Juro. Não tem cheiro de buceta. Não tem. Me desculpa vocês que estavam aí com expectativa. Kine, obrigado pela vela, tá? Eu duvido que tenha o cheiro dessa buceta. Mas, né? Nunca cheirei uma buceta. Mas eu acredito que buceta não tem cheiro de doce. E aqui tem cheiro de doce. Deve ter cheiro de sabonete íntimo, sei lá. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu review sincero e detalhado sobre a vela. O cheiro de xoxota. Tchau. Tchau.